Capítulo oito Estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilónia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Fineas, Gerson, dos filhos de Etamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atus, dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele, por genealogias, se contaram até cento e cinquenta homens. Dos filhos de Paat, Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele, duzentos homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jeaziel, e com ele, trezentos homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jónatas, e com ele, cinquenta homens. E dos filhos de Elão, Jezaías, filho de Atalias, e com ele, setenta homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele, oitenta homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeel, e com ele, duzentos e dezoito homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele, cento e sessenta homens. E dos filhos de Bebai, Zecarias, o filho de Bebai, e com ele, vinte e oito homens. E dos filhos de Azegade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele, cento e dez homens. E dos filhos de Adonicão, seus nomes eram estes, Eliflete, Jeel, e Semaías, e com eles, sessenta homens. E dos filhos de Bigbai, o Tai, e Zabude, e com eles, setenta homens. E ajuntei-os perto do rio que vai à Hava, e ficámos ali acampados três dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jarib, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiarib e a Elnatã, que eram sábios. E dei-lhes mandado para Ido, chefe no lugar de Casífia, e lhes pus palavras na boca para dizerem a Ido, seu irmão, e aos Netineus, no lugar de Casífia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serabias, com os seus filhos e irmãos, dezoito. E a Asabias, e com eles, Esaías, dos filhos de Meradi, com os seus irmãos, e os filhos deles, vinte. E dos Netineus, que Davi e os príncipes deram para o ministério dos Levitas, duzentos e vinte Netineus, que todos foram expressos por seus nomes. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Aava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo, a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei doze dos maiorais dos sacerdotes, serabias, azabias, e com eles dez dos seus irmãos. E pesei-lhes a prata e o ouro, e os utensílios que eram a oferta para a casa do nosso Deus, a qual ofereceram o rei, e os seus conselheiros, e os seus príncipes, e todo o Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos seiscentos e cinquenta talentos de prata, e em objetos de prata cem talentos, e cem talentos de ouro, e vinte taças de ouro de mil daricos, e dois vasos de bom metal lustroso, tão desejável como o ouro. E disse-lhes, consagrados sois do Senhor, e sagrados são estes vasos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária, oferecida ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-vos, até que os peseis na presença dos maiorais dos sacerdotes, e dos levitas, e dos príncipes dos pais de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, e do ouro, e dos vasos, para trazerem a Jerusalém, à casa de nosso Deus. E partimos do rio de Aava, no dia doze do primeiro mês, para irmos para Jerusalém, e a boa mão de nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos, e dos que nos armavam ciladas no caminho. E viemos a Jerusalém, e repousámos ali três dias. E no dia quatro se pesou a prata, e o ouro, e os vasos, na casa do nosso Deus, por mão de Mermote, filho do sacerdote Urias, e com ele estava Eleazar, filho de Fineias, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui, levitas, conforme o número e conforme o peso de tudo aquilo, e todo o peso se descreveu no mesmo tempo. E os transportados que vieram do cativeiro, ofereceram holocaustos ao Deus de Israel. Doze novilhos por todo o Israel, noventa e seis carneiros, setenta e sete cordeiros, e doze bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos sátrapas do rei, e aos governadores de Aquém do Rio, e ajudaram o povo e a casa de Deus.